para dar o seguinte galera nintendo processa a desenvolvedora de paul world por violação de patente que desenvolvedora é essa o nome dela é pocket pair mas a nintendo não está sozinha nessa festa a nintendo junto com a pokemon company e isso quer dizer o que nintendo junto com nintendo mais game freak mas creatures inc que a pokemon company é feita de três empresas nintendo creatures inc e game freak então a nintendo teoricamente na prática na verdade está processando duas vezes por ela mesmo pela empresa nintendo e pela empresa pokemon company mas enfim a nintendo junto com a pokemon company entrou com o processo contra pocket pair que é a empresa desenvolvedora de paul world para quem não sabe o que é paul world para quem está num num outro universo paul world é um jogo que foi lançado e tem essa parte de monstrinho também tá e os mostrinhos são muito parecidos muito parecidos aqui nós temos aqui algumas comparações né é você pode ver aqui ó esse aqui do lado da esquerda é o é o mostrinho do paul world e da direita é do pokemon tá esse aqui se eu não me engano é até shine né não ele é meio alanejado com shine não é quase certeza é aqui tem ó paul world na esquerda pokemon na direita paul world na esquerda pokemon na direita ó então assim claramente limpidamente no no mínimo no mínimo no mínimo do mínimo foi muito inspirado no mínimo e o máximo foi realmente uma um plágio né é chile né gabriel imaginei e aí tem aqui ó mas comparação mas pois aqui o lector buzz é é é sacanagem isso aqui cara isso aqui é muito muito sacanagem e temos aqui a comparação então assim esquerda paul world direita pokemon tá o decido ai é é muita zoeira e aqui nem tá aparecendo tanto tá porque quando ele puxa o arco nossa aí é zoar demais olha só cara porra é muita é muita sacanagem isso aqui pô olha só beleza beleza é isso só que o processo e não é o plágio e esse que é o ponto e o processo não é por plágio e o processo é por violação de direito de patente e aí qual a diferença de direito autoral que aí entra o processo é por lá quer dizer e é plágio também provavelmente é plágio também mas não plágio do direito autoral de imagem dos pokémon e não ficou muito claro tá o que que a nota da Nintendo fala ela fala que entrou com uma uma ação contra a pocket pair e aí isso aqui foi eu traduzindo tá a nota da nintendo esta ação ação de processo busca uma liminar contra violação e indenização por danos alegando que paul world o jogo desenvolvido e lançado pelo réu desenvolvedora pocket pair viola vários os direitos de patente e patente é quando a Nintendo vai lá e registra alguma coisa referente aquele jogo pode ser algum tipo de forma de desenvolvimento pode ser algum tipo de mecânica específica a patente geralmente é direcionada a uma mecânica a execução técnica de alguma coisa o direito autoral é a violação de direito autoral é quando você viola realmente alguma imagem algum personagem alguma história alguma coisa na parte digamos assim é não nem de um físico mas de criação é é artística a patente é mais de mecânica metodologia técnica continuando com a nota da a Nintendo a Nintendo continuará tomando as ações necessárias contra qualquer violação dos direitos de suas propriedades selectuais da marca Nintendo a fim de proteger as propriedades selectuais que ela trabalhou arduamente para serem estabelecidas ao longo dos anos ok e aí alguém perguntou o seguinte por que esperar desde janeiro que foi quando saiu o jogo dia 19 de janeiro de 2024 para poder processar agora por que agora né é eu vou falar sobre isso e depois de sair todo esse bafafá do processo a pocket pair foi em suas redes sociais e se pronunciou e se pronunciou e ela falou o seguinte que recebeu o processo bateu 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 na porta lá deles e detalhe se eu não me engano o estúdio desenvolvimento da da pocket pair é pertinho da da game freak da onde a Nintendo fica tá eu tenho quase certeza eu acho que surgiu esse bafafá na época é bateram lá na porta do do japonês lado do pocket pair aí abriu lá abriu trouxe assim entregou na mão dele tá e aí ele falou que recebeu pocket pair recebi estou começando a dar andamento nos trâmites legais porém ainda não sei ainda não foi informado para mim para pocket pair qual patente que foi infringido então assim a Nintendo meteu no pau mandou o processo a pocket pair já sabe que tá sendo processada já acionou lá os pauzinhos advogado só que não sabe ainda qual a patente especificamente foi infringido entendeu então assim cenas dos próximos capítulos ainda virão mas aí vamos voltar para aquela pergunta por que de achos vou até botar câmera cheia aqui em por que de achos a Nintendo esperou longos oito meses oito meses para poder meter o processinho na pocket pair né caio meirelles por que que ela demorou oito meses para poder acionar para poder mexer os pauzinhos dela e colocar um processo na pocket pair do paulo porque as coisas não são tão simples assim vou voltar aqui para a matéria eu quero mostrar uma coisa para vocês e quando surgiu todo esse bafafá de plágio a Nintendo foi perguntada e o furukawa respondeu ele respondeu o seguinte na época lá em janeiro nós iremos tomar as ações tá errado apropriadas contra aqueles que violarem os nossos direitos de propriedade intelectual foi só isso que a Nintendo falou nós iremos tomar as ações apropriadas contra aqueles que violarem nossos direitos da propriedade intelectual e não falou mais nada porque galera as coisas não são assim de uma hora para outra e como diz aqui o caio meirelles leva tempo para você reunir prova e às vezes você não tem prova o suficiente você não tem um motivo suficiente para chegar e processar alguém que tá te fazendo alguma coisa eu quero dizer a paulo de claramente claramente vamos jogar aqui o português correto o cara foi plágio copiou copiou porque o copiou porque o copiou e sabe aquele site de pokémon você já viram que você vai no site você bota sem pica chuva urbassauro aí vira o pica sauro aí mistura um pouquinho do do pokémon pica chuva urbassauro faz isso irmão eles pegaram parece que eles pegaram os pokémon todo sabe meter o dentro de um de uma caixa balançaram tiraram um e outro misturaram que é igual irmão é igual igual entendeu é igual não tem como qualquer um que bate o olho fala que mostra que é igual pô só que eles copiaram de uma na minha visão tá eu acho que eles copiaram de uma forma e não tem como processar por plágio porque é como se fosse sei lá uma na caricatura que fala é como se fosse uma uma paródia digamos assim eu sou uma paródia por um bicho que parece um ectabuzz com uma metalhadora na mão e não é uma cópia não é um plágio e o jogo ele tem captura de bichinho tem mas aí tem craft ele tem tiro da tiro na tiro onde tá tiro em pokémon então assim é uma releitura isso é uma coisa tá falando chat agora que demorou para vir eu não acho que a nintendo conseguiria processar isso aqui tirando meu espetáculo de do advogado que eu não sou eu não acho que a nintendo conseguiria processar apenas exclusivamente pela cópia descarada que foi feita porque não foi um para um então assim acho que o direito de propriedade intelectual não conseguiria ser defendido de uma parada que não é uma cópia direta é 100 por cento saca então assim a nintendo deve ter ficado estudando esse jogo máquina é a tarada que nem a tarada e achou uma brecha e muitas vezes é assim que funciona o processo a pessoa sei lá às vezes te persegue a pessoa a pessoa fica sei lá te assediando de alguma forma só que você não tem prova você não tem é você não tem coisas substanciais que legalmente você consiga processar aquela pessoa por todo aquele inconveniente que ela tá te fazendo até que a pessoa te dá uma brecha e você vai por tudo aquilo que ela fez você vai pegar um detalhe e vai processar ela naquele detalhe e vai colocar todo o resto como um atenuante como agravante mas aquela paradinha ali foi o suficiente para você chegar e entrar um processo porque ali sim cabe um processo eu acho que foi isso que a nintendo fez na minha visão eu acho que é isso que aconteceu com ela ela enfim achou alguma coisa que dá para entrar com processo e aí vai meter tudo que puder meter irmão entendeu eu acho que é isso quem não lembra do processo que a nintendo meteu para poder derrubar o emulador de suíte que eu esqueci o nome ela ficou guardando ó uma porrada de evidência de de violação de direito autoral do discorde violação de direito autoral de de código único é a galera compartilhando o tears of the kingdom antes do lançamento o pessoal frustrado porque é recebeu spoiler ela juntou ó uma porrada de coisa até que ela conseguiu alguns elementos que dá para meter o processo e tudo no mesmo tudo junto aí a trulha veio gigante tá ligado meu lado e o usu obrigado gabriel e se pegar lá o documento que a nintendo lançou do uso é isso ela juntando um monte de coisa uma porrada de coisa que talvez sozinha não daria um processo mas tudo junto com uma falinha ali que eles fizeram qual é justamente utilizar a mesma paradinha lá do identificador único que a nintendo usa e foi tipo uma engenharia em revés que eles fizeram entubou tudo que até sobrou até para o citra que era um emulador de 3ds que não tinha nada a ver com a história que também caiu então assim é isso gente muitas vezes um processo ele acontece porque a pessoa já vem fazendo uma merda só que aquela merda não é o suficiente a pessoa não deixou rastro suficiente a pessoa não não fez é legalmente ou judicialmente alguma coisa que desce para entrar no processo mas tá perturbando mas ela tá fazendo merda e aí quando entra uma paradinha aí vem tudo junto de uma vez só entendeu na minha concepção foi isso que a nintendo fez por isso que ela processou por violação de patente porque ela deve ter achado alguma patente dela de alguma forma foi usada no porque no 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 power world e aí ela vai tubar e ela vai tubar com tudo que ela puder vou falando por aqui galera um beijo um queijo fui abraço tamo junto tudo bem o melhor lugar para você comprar os seus jogos digitais da nintendo switch online e shop cards não sabe porque ela é parceira oficial da nintendo e tem uma série de facilidade de pagamento como até quatro vezes sem juros boleto bancário expresso e mais além disso ela tá sempre lançando cupons de desconto e quando você compra ganha cashback para poder ter mais desconto ainda na sua próxima compra então ó pensou em jogo digital da